Essa é a do mais amado do Brasil, som do amado Batista pra você. Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na culpa daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer teus olhos vindos em mim Toda manhã Eu quero ser teu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Essa aqui é pra quem já teve um ex Ou uma ex na vida Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tanta dor Legenda Adriana Zanotto